Senhor, estou aqui, eu vim pra te falar Tudo o que aconteceu em minha vida O mundo me magoou, tudo o que eu tinha tirou Eu vim pra refazer a minha vida Em muitas coisas eu já tentei Mas felicidade eu não achei E é por isso, meu Senhor, que arrependido Eu voltei Senhor, vem, cuida de mim Estou caído Confesso com meu coração Estou arrependido Não só segura em minhas mãos Mas viva comigo O Senhor é poderoso e é meu melhor amigo Muitas coisas eu já tentei Já tentei Mas felicidade eu não achei E é por isso, meu Senhor, que arrependido Eu voltei Senhor, vem, cuida de mim Senhor, vem, cuida de mim Estou caído Confesso com meu coração Estou arrependido Não só segura em minhas mãos Mas viva comigo Mas viva comigo O Senhor é poderoso e é meu melhor amigo Eu voltei Eu voltei Eu voltei Transcrição e Legendas Pedro Negri